A vontade brutal contra a faca Assassino mental como um chupacabra Estou farto, esgotado, fraco O jornalismo praticado Que promove o impacto Somos vítimas de um telalisco barato Temos vários canais Mas só um é aproveitado A TV Crânio A rede nacional Demissões de pensamento Em troca de revolta Envenenam os cobertos Como o cianeto A boneca O acervo O neco Tolerância zero Quem é que tem o controle Os mídia Quem é que domina a interação Com a política Tu e eu somos alvos mediáticos A comunicação envolve interesses planetários Eu exterminio Podem, emissoras e gazetas Que deturpam a essência da nossa ciência Digo esta que malsas Recinos na estrada A morte está à espreita E vai-se rir na vossa cara Ao volar-me de uma máquina A moral fica em casa Condutores sem valores Merecem pena máxima Ligações perigosas Contribuímos para um governo Que nos fode pelas costas É a era do racismo económico Tatumam o povo Com um carimbo na pele de um porco Tolerância zero é o meio que decreto Trago pena máxima não sou um retinito Invasão, corta a energia, a conversa, treta na TV, em debates, não mais eu merda Somos definidos como contracultura Qual é a tua? Cala-me a boca, filho da puta Vocês não maisam nada disto Absurdo do tipo O Jardel conseguiu escrever um livro? Música de intervenção, nah Isto é foda explícita Lito se esporra na má crítica Procuro como uma moleca, onde é que a encarar-nos? Faço mais buracos que possamente o estapo Só vejo empate a fodas com histórias de embalar Como substâncias psicotrópicas Ataque com blasfémia a questões de merda Já passei a fase em que tinha paciência para a ignorância Estou à altura da resposta excessiva Atacamos com a poderosa máquina Explosão nervosa A individualidade é que nos torna numa sociedade perigosa Prova a minha onda de choque, sinto o Talking Kong Só vejo ministrares no microfone Putos vivem em filmes, apreciam o som E não cato que a boca é para eles Profissional, cósmico, assento ao tópico Tolerância zero é o meio que decreto Tolerância zero é o meio que decreto Trago pena máxima, não sou um retinjeto Tolerância zero é o meio que decreto Trago pena máxima, não sou um retinjeto Tolerância zero é o meio que decreto Trago pena máxima, não sou um retinjeto Tolerância zero é o meio que decreto Trago pena máxima, não sou um retinjeto Deja, deixa eu provar a interpretação Trago pena máxima, não sou um retinjeto Transcrição e Legendas Pedro Negri Imagina, te dá a volta à cabeça, minha vivinha Qual é a coisa, qual é ela, assim começa a história mais macabra Concentra-te, dou-te a primeira pista, podes chamar-lhe ele ou ela Tem por picara, é omniprocento, manipula e por vezes sangra Observador passivo, usufruído numa humanidade em risco Ele viu impérios serem destruídos Médico da morte, dá-te vida, tem mais vítima esquecida Primeiro dá-te sonhos, depois tira-te É o manual de instruções para criminosos, ou para o povo Putas que abandonam filhos, é como um gênio, a lâmpada negra Que ilumina a alma cega, mas não é uma fábula A podera faz-te acreditar que a vida é eterna Ele foi o melhor rumo na universidade morana Ele ou ela reinam acima da vida humana O vício é o padastro, ela é a filha bastarda Que brilha com o olhar do fetichismo e doentio Com um aberto no botão leva ao domínio Transforma dígaros em santos e santos em vígaros Abazioadores e amigos e inimigos É ele que martela o teu crânio Causa angústia, paranoia, ansiedade, depressão e pânico Ensina-te a dança da corda vamba E faz-te confundir o que tem peso na balança Qual é a coisa qual é ela que te dá a volta à cabeça Se não controlas é uma ameaça Qual é a coisa qual é ela que te dá a volta à cabeça Te faz chegar ao ponto de ruptura Qual é a coisa qual é ela que te dá a volta à cabeça Se não controlas é uma ameaça Qual é a coisa qual é ela que te dá a volta à cabeça Te faz chegar ao ponto de ruptura Segunda pista, tem um pacto com a morte Tem cheiro mas não é veneno, desvenda Não existe salva nem medicamento para a cura O distúrbio que ele causa é em alma E ele é o carrasco que aprova ou reprova a verdade Que separa um amor ou uma amizade Podes vê-lo na Bíblia, ele até vai à missa Justiça, por ele até um pófeto estuvo à pizza A ele te aferrou ou ressacado e aguardou Leva-lhe o sabor de mais um caldo Qual é a coisa, qual é ela? Incapaz de transformar uma vida num pedaço de merda E vice-versa, é mais venerado do que Cristo É ele que impalculou os juízes quando o réu é um político Ele é o fabricante parideiro de remónios Padrinho para excêntricos anónimos O patrocinador é exclusivo para redes de pedófilos Ouçava o masoquismo, participa em jogos de goleira Testemunho ao colar, por baixo da mesa via realidade Acorda, por ele ficas homem, protege-te Não deixe que ele te use a ti, use um tu a ele Quem será ou o que será? Quem demasia segue à pista, é a última pista Antevinha Qual é a coisa, qual é ela? Que te dá a volta à cabeça Se não controlas é uma ameaça Qual é a coisa, qual é ela? Que te dá a volta à cabeça Se não controlas é uma ameaça Quando julgas tem-se que ver Tu faz chegar ao ponto de fulgura Ela envenena-te Embedera-te Se não controlas é uma ameaça Com ilusão Então perdeste Tu faz chegar ao ponto de fulgura Não é ele que decide a tua vida Se não controlas é uma ameaça Mantenha a mente limpa e domina Tu faz chegar ao ponto de fulgura Mantenha a mente limpa e domina Se não controlas é uma ameaça Tu faz chegar ao ponto de fulgura Se não controlas é uma ameaça Tu faz chegar ao ponto de fulgura Se não controlas é uma ameaça Vai chegar ao ponto de fulgura Um espéter mórbido Aceito autópico Fusão em cedo Capitão cósmico Aceito autópico Rachar cabeças, moço É a alma do negócio Tetraplégicos Deficientes Vastientes Paraplégicos Estupiados a banho em um esqueleto Trago forem tubos em formato auditivo A tua cabeça cresce quanto teu ar comprimido IP mórbido, bom para o videojogo Não aconselhado, parasmado e desciro fogo Ataque teleguiado a falsos, impacto súbito Soam as chirenas, me sucundo vais ao fundo Epidemia sexual provoca impotência Cirurgia plástica para a falta de inteligência É mesmo assim moço, peço licença Envio-te prudência aos pacotes em comenda Recebes uma caixa com um selo de dilema Tem cuidado a abrir, esta meta reventa Forças do combate ligados como satélites Disparámos rimas terra a terra por teste Esquadrão descodificador de fraudulentos Dilema alerta viemos provocar incêndios Poeta tóxico caguei para megalómanos Esquebrador de ossos com martelos psicóticos Armadilhámos NPCs com nalpalmo puro Encosta o teu ouvido à coluna, santo estouro Maquinaria pesada, conduzo bombos como tratos na estrada Traga duvo para cabeças fracas Instrumentais como trabalhadores em fábricas Aumenta o volume, temos que afinar as máquinas Cozão como assuntos, afasto terror em música Roubo-os e ovás sem testemunhas, mesma aguna Quando os falsos fingem, até os mortos se riem Espeto em mórbido, sintonizem Aumenta o volume, temos que afinar as máquinas Espeto em mórbido 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 Mais uma vez Jodão Lima Aquinê Em sua casa moço Protege os seus moço Já a profissão Impossível É mesmo assim Olá boa noite estamos de volta à brisa ao cota Desta vez é diarreia por isso não batemos à porta Regresso da dupla fabulástica mágica Eu provejo uma infecção asmática drástica Olho para os olhos destes eunucos Indicito Martinez de Zé Rapês Matarroa Ainda grito Com meu irmão a metralha andámos juntos como tomates Depois de nós o hip-hop passou a cultura das seis artes É mecidismo em três vertentes quando contacto com lentes Eu significo perigo como luz intermedicente Batoneira verbal Barbú, reador nato Sempre furtado Assassino Y para o anel no prato Indireto e ao vivo com um fusível sou infusível Muito fodido Há muita gente a querer confundido Estou fundo comigo e sou mistreza Sinergia Deixo-me longe No centro és corrido ao miqueiro O Zul vem primeiro Dilema represento Pozão e Martinez Guerreiros sem rodeios Mocenas abrimos o mar ao meio com um padeio Coloca-te no centro és corrido ao miqueiro O Zul vem primeiro Dilema represento Pozão e Martinez Desconecta-te Concentra-te Liberta-te Se não entendes então desliga-te MCs com M grande do matadouro Com fichas Unidos como cilhões Lançamos xémen como fissas Avisa a tropa toda do movimento que chegou a hora Ponha o cu de fora quando eu disser agora Mais uma rima na fisga a furar-te o céu da boca Abrimos moças em cabeças com fracos como pedras Não adianta pôr-te trancas à casa Viambulamos como fantasmas Sente o som que te acompanha Caminhamos como gigantes a passo de pato de passo a passo Fizámos o rio Onde falsos tomam banho Fazemos com que engolou aquilo que imita um MCs